Chega aí! Sejam todos bem-vindos ao canal Maxi Gameplay, aqui é o Max, Manos e Fulanos. Trago hoje pra vocês mais um episódio da nossa amada série de Jurassic World Collection Pack. Muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando a série. Antes de começar, eu só queria dizer que acho que a maioria não assistiu o vídeo do tutorial de JPOG. Eu estou meio me afiliando a uns produtos digitais. De vez em quando vai aparecer um anúnciozinho aí no canto inferior direito, olha só. De vez em quando. Alguns cursos que eu usei, talvez que eu acho legal e que foi muito recomendado, eu posso recomendar também pra vocês aqui. Não tô falando nada de comprar alguma coisa, só tô avisando. E depois a gente faz um vídeo mais falando só sobre esse assunto, ok? Só comentando. Deixa eu clicar aqui no zero. A gente tá com quatro estrelas em agosto de 2002. Só com 45 mil depois da crise dos tornados. Tá meio complicado da gente recuperar. O John Hammond tá aqui falando, numa boa. Ah tá, subiu pra quatro estrelas. Essa mensagem aqui eu já vi. Aqui o DNA, o Alan Grant ali anunciando, numa boa. Dilophosaurus doente. Isso não é novidade. Vamos só reviver ele um pouquinho. Pra ele poder ficar forte, né? O parque tá daquele jeito, que eu já disse pra vocês. Estruturamente tá de um jeito que eu gosto, né? A entrada tá 220. A gente tá com 150 visitantes e 14 dinossauros. Apenas. Olha a musiquinha. Teve uma alerta aqui de dinossauro irritado. Acho que era o Baby Rex, cara. Aproveito pra falar também que a gente não tá com o grama de savana. Com o ambiente de savana. Porque foi excluído, juntamente com o grama. Com o grama. Que é isso, cara. Com o ambiente. A era do gelo. Infelizmente, os dois foram removidos pelo produtor. O meu amigo Fernando Dini. Mas não tem problema. Essa grama aqui é bonita. E eu gosto do ambiente padrão do Collection. Bom, o que eu posso fazer pra acalmá-lo, cara? Ele tá com sede, mas tem água aqui do lado, cara. E não é água do mar. A gente podia até avaliar isso. O outro Baby Rex tá aqui e tá com fome. Por que que eles não estão felizes? Eu faço tudo por vocês. Tá solta a vaca. Vamos colocar um bode? Uma cabra? Talvez uma alimentação mais fácil pra ele poder caçar, né? Eu não sei. Ele não tá nem um pouquinho feliz. Talvez se ele pegar a cabra, ele acalma um pouquinho. A cabra bugou? Bugou a cabra. Ela ficou paradona ali. Com certeza bugou a cabra. Só quero ver. Bom, tem uma mensagem aqui. De Lofossauro caiu não. Essa eu já vi. Vamos só dar uma olhada no ambiente, no clima, né? Porque a gente já passou por um processo de tornado. Então eu já tô meio com o pé atrás. A gente tá aqui com o Apatossauros, o Mamechinsauros e o Paxéfalossauros. Tá legal. A galera tá gostando. Vamos só conferir se estão gostando bem. Eu não tinha ouvido essa trilha sonora ainda. Tá muito boa aqui de fundo, cara. Resumo dos visitantes. Todo mundo elogiando. Maravilhosa. Cadê o carro? Pra mim mostrar ele aqui pela última vez. O carro do Jurassic World, o filme Jurassic World, o mundo dos dinossauros. Faz, em modéstia parte, a sua despedida. No próximo vídeo eu já coloco o carro que eu mais gosto, que é o Mercedes do Exército do segundo filme, O Mundo Perdido. É bonito isso aqui e combina certinho com o Collecting, cara. Mas, já que tem a opção da gente escolher o carro que a gente gosta mais, é claro que eu vou escolher o do segundo filme. Vamos dar uma olhada aqui. Não tem problema, não tô vendo ninguém assim longe, né? Tá todo mundo rodando por aqui e todo lugar é acessível. Aqui a gente tem o que? Os Dilo, né? Tão bem aí. Tá, tá chegando o fóssil ali, mas é difícil comprar, cara. São caríssimos. E aqui a gente tem um Amber. É do Ankylosauro. Eu tô extraindo os Amber sem pensar agora, porque... A crise tá me pegando até no jogo, cara. Eu não vou abrir outro sítio agora. Eu poderia abrir o T-Rex, né? Pra finalizar com ele. Ou poderia ver onde é que tinha o Alossauro aqui. Não sei se é nesse. O Alossauro tem algum aqui pra gente poder liberar Indominus, né? Antes do parque chegar às cinco estrelas. Ah, tá. Alossauro. Junto com o Brachiosauro e o Kentrossauro. Quem sabe eu faço isso no final deste episódio, pra no próximo a gente já tá carregando... Indominus Rex, né? Produzindo, melhor dizendo. Tudo bem. Tem um ou outro ali dizendo... Reclamam de aglomeração, com certeza. Mas eu gosto quando tem muitas carinhas, muitos emojis, né? De dinossauros. Ou então, sorrisão, assim. Que aí eu sei que o parque tá fluindo bem. De vez em quando aparece um otário, um trouxa ali, que diz que tá complicado. Quer ver, ó? Olha aí, aglomerações, aglomerações. Você tá com um brinquedo, cara. Você comprou um brinquedo, vai poder levar um brinquedo pra casa. Super barato. Doze dólares. E reclamando. Deixa eu ver como é que tá aqui a entrada. Ah, tá. 220. Ainda tá um bugado ali. Cara, bugou mesmo, velho. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra tirar ele. Deixa eu colocar ele pra dormir. Olha a música. A nova versão, ela tá. Eu não tinha... Quer dizer, eu não sabia que teria atualizado. Mas essa versão foi atualizada e tá com novas músicas. Que legal, né? Não sabia disso, não. Vamos ver o trabalho. Ele umumiza. Ele bota pra dormir com o sonífero. Sedar. Ele fica sedado. E a gente revive em seguida. Bugou. Realmente tá bugado aqui. A Baby Rex. Vamos olhar aqui, então, quais os dinos que a gente tem. Em Jurassic Park temos o Brachiosauro. Ah, o Brachiosauro não entrou ainda. Vamos soltar ele, mesmo que a gente precise dar muita vacina pra ele, né? Uma Mexensauro. A gente vai até o ano 2003. Em janeiro de 2003 eu encerro o vídeo. Tem uma mensagem ali. Deve ser que tá analisando, pá. Tá aqui o Baby. O Anquilosauro também tá em produção. Podia soltar ele primeiro, né? Mas acho que a maioria ia gostar do Brachiosauro. O Brachiosauro aqui do Jurassic 3. Também é bonitão. Tá pronto. Vamos soltar ele daqui a pouquinho. O Sepalossauro já tá lá. A Patossauro também. Só. Estamos praticamente sem carnívoros, velho. Aí pode ser fracasso. Olha só. A mensagem da Ingen. Eu tô gostando muito de ler porque tá só me elogiando. O Jurassic World está funcionando. Está afuncionando. Afuncionando, cara. Que português é esse? Satisfatoriamente. Não descuide da busca de fósseis. Você deve conseguir mais espécies. Eu já sei disso. Então isso a gente vai corrigir agora. Que bom. Que eles... Ah tá. Vendemos uma foto. Eu devo ter tirado no vídeo passado. Antes de eu salvar, né? Eu vou até tirar uma foto do Brachiosauro que vai entrar aqui agora. Vamos soltar então quatro... Não, três. Três Brachiosauros. Senão aí a gente gasta muita grana. Ele é carinho, né? A nível cinco estrelas. E o Mambar... Qualidade de venda... Tá alta. É extra, né? Eu não sei de que dinheiro que é. Mas é alto, então vale muito a pena a gente extrair. As séries de JPOG, de mods... A gente vai continuar. Tá? Não vamos parar só porque... O Collection ficou em primeiro no Top 10 e agora... A gente não tem. Eu vou só esperar sair o... O Brachiosauro pra gente poder tirar a foto dele. E aí a gente consegue grana. O que tá me rendendo mais grana são as fotos. Mas eu sou meio louco. Eu vou dar uma conferida aqui rapidinho. Calma aí. Tá pobre. Pobre também. Vamos voltar. E essa aqui... Tá pobre. Tem que esperar. Não tem jeito. Se eu comprar uma equipe, quanto eu gasto? 20 mil. Não dá. Não dá, cara. 20 mil é demais. Um dos nossos visitantes foi embora do parque extremamente satisfeito. Cadê? Já deve ter saído aqui. Ele deve ter saído do parque porque não viu, né? Algum dinossauro. Ou talvez... Não tinha visto uma espécie nova. E estão aqui os Brachiosauros. Assim que eles se afastarem um pouquinho, eu já... Tiro a foto. Aqui é um cercado. Eu poderia colocar outros carnívoros aqui junto com os Dillor. Mas... Pra não ficar repetitivo, eu precisaria de um Raptor. Ceratossauro. Até um Alabartossauro. Daria pra colocar sem tanto confronto, né? Tirar uma foto aqui. Agora aqui pegando todos. Aí, bastante pontos. Ok. Aqui é a gente vendendo essa foto. Essas fotos. A gente... Só a primeira que vale bastante. A segunda já cai bastante o valor. Olha só. Os Dillor, quantos pontos me deram. Tá bom aqui. Não vou pegar mais... Nada aqui. Será que eu compro algum, cara? Eu tô com 68. Até 50 eu posso gastar. Posso gastar 8 mil nesse. É médio. Só vou gastar em qualidades altas. Só que aí... Então pronto. Vamos gastar nesse. Ai, que gastura ficar gastando meu dinheiro. Que droga. E é extra. Nem deu pra saber de que porcaria é essa, cara. Encontrou um fóssil. Vai, vai seguindo. Esse aqui é o quê? É baixo ainda. Mas, enfim. Muito bom o progresso. Não tem o mesmo bug do seu antecessor. Que era o War of Dinosaur. Que já dava um erro aqui. De que não se esperava mais visitas. Sendo que o parque tava lindo. Esse Baby Rex tá da... Aquele outro Baby Rex tá bugado também, cara. Ele tá parado aqui desde o início. Com fome. Eu vou matar. Sinto muito. Eu não vou matar manualmente. Mas eu vou matá-lo. Ativar o Jani Letal nesse aqui. Deixa morrer. Infelizmente, cara. Não tem opção. Estão bugados. Sem chance. Não dá pra continuar. É... Retirar. Tem só um Baby? Tem alguém vendo aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Porque eles estão paradões. Que nem zé manés. Cadê eles? Tem uma árvore bem na frente. Deixa eu ver se dá pra excluir essas árvores aqui. Eu acho... Eu não tinha colocado essas árvores tão perto aqui da... Da... Como é o nome disso? Olhadora, né? É, olhadora. Cúpula, olhadora. Porque... Na Era do Gelo e no... Na Era do Gelo e no... No Deserto do Savana não tinha... Não tinha... Droga, eu tô bugando pra falar. Não tinha árvores. Não tinha árvores nessas... Nesses ambientes. Então acabou que... Eu coloquei mais árvores pra testar em lugares que eu não queria. Isso é um problema maior para nós. Você deve actuar imediatamente. Tá doente o Pax e a paloçá-lo? Reviver. A gente tá só com um Baby Rex. 17 aninhos pra viver. Vamos soltar então mais três. Mais dois. Que é a grana. Toda vez que eu fico alegre pra soltar os dinos. Olha aqui, bugou de novo, cara. Ah, não. Tão bugando com essa cabra. Eu vou tirar essa cabra daqui. Parece que eles não conseguem devorar a cabra ou alguma coisa. Vamos ver logo aqui isso aqui. O Dilofossauro. Os Dilofossauros estão com muitos problemas, cara. Sempre dão um probleminha. A gente tem que vir aqui reviver a força deles. Vamos apagar isso aqui. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Aqui que não tem nada. E o Alan Grantz, o que que você tem pra gente? Só aqui. Vamos só conferir aqui se encerrou. Esgotada, esgotada, esgotada. Não precisamos vir mais aqui. E aqui. Esgotada, esgotada. Tá pobre ali. Será que tá precisando de alguma coisa, cara? Qual é o Dino que ainda falta? É só a gente ver qual é o Dino que falta completar os 100%. Só que eu tô quase que não completando mais. Tá aí o Anquilossauro, pra quem tava esperando por ele. Já deixando o seu cocô pra crescer a árvore. E maravilha. Já estamos em 2003. Não, dezembro. Assim que encerrar a chuva, encerra o ano. A classificação do parque subiu para 4 estrelas e meia. E a fama do parque está se alastrando. Que bom, né? A gente também já vai chegando ao final. Olha uma barrinha de ouro aqui pra comemorar essa subida. E eu vou voltar aqui na busca de fósseis. Vou encerrar a busca por aqui. E pra quem assistiu até aqui, deixe aí no comentário se você quer que eu faça, como último sítio, o Judith B do T-Rex ou a do Alossauro. Essa aqui, a Tenda Guru. Deixa eu ver. É essa mesma. Que é pra trazer a Indominus. Uma dos dois, pra gente encerrar a campanha normal. E aí depois, quando eu for pra liberar e destruir o parque, aí sim a gente faz com o T-Rex também. Se você assistiu até aqui, deixa nos comentários. Se não, no próximo vídeo eu escolho. Ok? Bom, manos. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Comentar. 167. Cara, que bom, hein? Tá cheio de visitantes. Onde é que eu parei? Ah, tá. Se possível, compartilhar. Ative as notificações. Fica aí abaixo, ao lado do botão inscreva-se. E aproveita que já tá um vizinho do outro. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios da série e também os próximos vídeos do canal. Obrigado a todos. Mesmo pela audiência. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu. Valeu.